Descasque e pique os legumes em quadradinhos. Pique o alho e frite num fio de óleo até dourar. Coloque todos os temperos, mexendo sempre. Abaixe o fogo e coloque água aos poucos, verificando a textura com o garfo. Vá adicionando água até ficarem macios e meio cremoso. Sem aspecto de sopa, desligue o fogo e reserve. Coloque água para ferver suficiente para cozer o macarrão. Quando estiver fervendo, coloque um fio de óleo e sal a gosto. Coloque macarrão e deixe cozinhar até ficar macio escorra e reserve. Coloque os legumes no liquidificador, esprema meio limão, e bata até formar um molho bem cremoso. Coloque um pouquinho de água se não bater. Misture o molho ao macarrão e sirva. Acesse aos links abaixo e obtenha mais informações.